Na semana passada, você viu que Anápolis é a terceira maior cidade de Goiás, a segunda mais rica e com uma posição marcante na história e no desenvolvimento do Estado. Deu suporte à construção de Goiânia na década de 1930 e 40 e ao surgimento de Brasília nos anos 1950 e 60. JK assinou aqui a mensagem ao Congresso para a instalação da capital do Brasil, do Planalto Central. É um lugar tão especial que atraiu indústrias, uma legião de imigrantes e com eles uma cultura com reflexos até no jeito de comer do Anapolino. Entre milhares de forasteiros, três atrizes de Hollywood, uma delas Janet Gaynor, primeira mulher a ganhar um Oscar. Hoje você vai ver que Anápolis do passado ainda guarda curiosidades surpreendentes, até uma linha aérea direta para os Estados Unidos. E o município faz questão de preservar a sua memória. É o que Adiel Fábio e Lorena Gomes começam a contar agora. A rua Coronel Batista, no centro de Anápolis, abriga uma casa diferente das outras. Em estilo colonial, foi construída no início do século XX, quando Anápolis ainda era a Vila de Santana das Antas. Foi a casa de José da Silva Batista, o primeiro intendente da vila, uma espécie de prefeito de antigamente. Mais de 100 anos depois, o imóvel hoje é o museu histórico da cidade, tombado como patrimônio do município. O casarão, parado no tempo, parece que espera a volta do morador ilustre a qualquer momento. Muita coisa da rotina da família continua lá. Centenas de objetos descrevem o jeito de vida de 100 anos atrás. E portabela a história de Anápolis, desde quando ainda era um arraial. O que não chegou até os dias atuais é reproduzido em pinturas de artistas anapolinos. No começo do século passado, Anápolis era uma jovem promessa no cerrado brasileiro. Mas nada indicava que se transformaria na cidade moderna e industrializada de hoje. A ponto de merecer a comparação com Manchester, na Inglaterra. Obra de gente arrojada que marcou o desenvolvimento de Goiás. Aqui no Museu Histórico, a gente encontra também vários objetos dos primeiros profissionais da saúde de Anápolis. E tem muitos detalhes. Olha só essa mesa cirúrgica. A primeira do estado de Goiás. Antigamente, as pessoas eram operadas numa mesa como essa. Essa aqui foi fabricada com madeira rústica pelo doutor James Funstone. E foi doada, anos depois, aqui para o museu. Funstone foi pioneiro na medicina em Goiás. Dono do primeiro hospital da cidade, construído em 1927. O segundo do estado. Durante muito tempo, Anápolis foi a maior cidade da região. Mesmo depois da construção de Goiânia. Essas ruas estão cobertas de história. Esta casa, no centro da cidade, recebeu ninguém menos do que Oscar Niemeyer. Já em 1958, uma celebridade da arquitetura mundial. Foi ele, o projetista da Casa do Médico, prefeito e deputado federal, Anapolino de Faria. A mansão, com mais de 2.300 metros quadrados, hoje é uma loja de acabamentos. Mas os traços de Niemeyer ainda estão no revestimento das paredes, No piso de madeira jacarandá, nos desenhos feitos a carvão por uma amiga do arquiteto. Depois de pronto, o casarão recebeu figura ainda mais celebrada. O presidente Juscelino Kubitschek. Aliás, foi JK quem apresentou Niemeyer ao dono da casa, Anapolino de Faria. JK esteve em Anápolis por diversas vezes. Mas uma delas, certamente, foi a mais importante da história. Não só da cidade, mas do país. Nessa época, a cidade já tinha um aeroporto. Ainda não era assim, com essa pista padrão internacional e muitos hangares modernos. Mas era o que tinha, por perto. E o aeroporto acanhado acabou sendo palco de um registro histórico. É porque foi aqui, neste aeroporto, que na manhã do dia 18 de abril de 1956, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, acabou pousando aqui em vez de Goiânia. Ele vinha do Rio de Janeiro com uma missão muito especial. Assinar uma mensagem seria enviada ao Congresso Nacional, pedindo, entre outras coisas, a construção de Brasília e a transferência de capital. Mas, por causa do mau tempo, JK veio para Anápolis. E foi aqui, nessa casa, que ele acabou assinando esse importante documento. Chega aqui o Eris Guimarães, comenta com ele, por que você vai assinar lá em Goiânia? Goiânia está muito abaixo do Planalto Central, daqui desse... Não está na mesma altitude, aonde você vai construir. Anápolis está. E por que eu não posso assinar em Goiânia, que é a nova capital? Lá, quase que um buraco, está 700 metros acima do nível do mar. Aqui em Anápolis, é mil metros, como lá o Planalto Central, onde vai ser construído Brasília. Você não vai assinar num lugar tão baixo. E aqui é altitude, é não mesmo? A história vai cobrar isso do senhor. Aí ele pediu para buscar a pasta no avião, pegou o documento, assinou, aqui, nesta casa, fez uma ata, e os presentes ali, alguns presentes assinaram. Assinaram o Juscelino Kubitschek, o irmão dele, os secretários, o piloto do avião, e algumas pessoas, poucas pessoas que estavam aqui presentes. E o presidente pegou uma cópia, era datilografado, várias cópias, e entregou para o vereador, que era o Amador Abdala, pediu, solicitou a ele, para que ele levasse à Câmara Municipal e fizesse a notificação de que o presidente, ao invés de ter assinado em Goiânia, assinou aqui em Anápolis, devido ao mau tempo que ocasionou o não pouso do avião. O local ficou conhecido como Casa JK. Durante anos, foi um museu com lembranças dessa visita. Hoje, espera, fechado por uma reforma. Aqui dentro, ainda está a caneta que JK assinou a proposta da nova capital. As manchetes de jornal do dia histórico e muitas fotografias. Pode-se dizer que Brasília foi concebida nesta casa. Poucos anos depois, Anápolis ainda recebeu a missão de proteger a capital federal. A base da Força Aérea, com seus jatos supersônicos e muita tecnologia, foi construída como uma fortaleza de Brasília em 1972. Os aviões mais rápidos podem vencer os 150 quilômetros, até o Distrito Federal em apenas 4 minutos. Agora recente, a base socorreu brasileiros ameaçados pela pandemia do coronavírus. O novo vírus surgiu na China e ameaçava o mundo. Brasileiros estavam confinados em Wuhan, cidade grande, epicentro do coronavírus na China. Uma mega operação repatriou o grupo ao Brasil. A base aérea de Anápolis foi escolhida e preparada para recebê-los, em fevereiro do ano passado. Eles passaram 14 dias em quarentena no hotel da base, geralmente destinado a oficiais da aeronáutica. Tivemos que montar uma estrutura aqui de segurança muito grande, e graças a Deus deu tudo certo. E tanto é que dessa operação não teve nenhum vírus, não teve nada, e todos foram, todos os repatriados tiveram a possibilidade de ser avaliados, tanto pela parte médica, parte odontológica, acompanhamento psicológico, durante esse período todo que eles tiveram aqui conosco. Quem trabalha na base aérea de Anápolis acaba colecionando outras experiências. Durante muitos anos, abrigou os famosos Mirage. O avião, duas vezes mais rápido do que o som e o mais veloz da força aérea. O avião francês foi aposentado. No lugar dele, deve entrar até o fim do ano o novíssimo Gripen, também supersônico e muito mais moderno. Enquanto ele não chega à base de Anápolis, abriga o KC-390, o grandalhão aí, fabricado pela Embraer para transporte. São quatro do modelo que veio para substituir o famoso Hércules. Essa aeronave é usada para multimissão, ou seja, ela é configurada para cada situação que ela tiver que desempenhar. Nesse momento, por exemplo, ela está pronta para ser usada no lançamento de paraquedistas, que vão sentados em poltronas como essa. Mas isso aqui pode mudar e é muito fácil, até pelo espaço que ela tem. Dá, por exemplo, para colocar mais poltronas aqui e levar até 80 passageiros. Ou então adaptar e fazer um espaço mais VIP e levar o presidente da república como já aconteceu. O KC-390 também já foi usado numa missão muito especial, a Operação Covid-19, quando levou cilindros de oxigênio para quem precisava em outros estados. A Anápolis foi escolhida para implantar essa aeronave justamente pela posição central que tem no país. E é uma aeronave que tem uma capacidade de multimissão. Ela tem sido bastante utilizada nessa Operação Covid. Ela é uma aeronave de transporte, de reabastecimento em voo, de combate a incêndio. Algumas funcionalidades delas ainda não estão 100%, que ainda está em fase de projeto. Mas a gente tem utilizado muito a aeronave na Operação Covid para transporte. Foram realizadas diversas missões. Transporte de mais de centenas de toneladas de material, entre eles oxigênio líquido, usina de oxigênio, transporte de hospital de campanha, transporte de materiais hospitalares. Ou seja, foi muito até ambulância que nós transportamos. Além do KC-390, os hangares da base aérea têm outros aviões para outras missões, como o avião F-5 de caça e o R-99, que tem um radar gigante. Todos esses modelos podem ser vistos de perto pelo Anapolino numa data muito especial. O famoso Dia dos Portões Abertos, que já faz parte do calendário anual da cidade. Dá para ver os aviões e até o show da Esquadrilha da Fumaça. Na aposentadoria do Mirage, o Anapolino ganhou réplicas do avião. Tem na entrada da base, outra na Praça Americana do Brasil, mais conhecida como Praça do Avião, na área central da cidade. Os aviões de hoje, cada vez mais rápidos e capazes de voar longas distâncias, são sinônimo de tecnologia e desenvolvimento. Tudo a ver com a cidade, que respira progresso e crescimento desde o berço. O Daia é mais um desses exemplos. O Distrito Agroindustrial de Anápolis, criado em 1976, abriga mais de 140 indústrias de vários setores. É o segundo maior polo de fábrica de medicamentos do país. Quando você toma um remédio, é bem grande a chance dele ter saído daqui. O Daia hoje representa o principal ponto de industrialização do estado de Goiás. Então, quando a gente fala na importância do Daia, é uma importância maiúscula, tanto pra cidade de Anápolis, quanto pra todo o estado, né? Hoje, o Daia se encontra no centro do Brasil e, portanto, tem se transformado, a cidade de Anápolis, no principal hub de logística do país. Então, combinado a punjança da cidade de Anápolis com a punjança da capital goiana, que é a Goiânia e mais a capital do Brasil, tem transformado essa região num exemplo de crescimento econômico pra todo o Brasil. E o Daia pode mais do que dobrar de tamanho. O distrito se prepara para receber mais 200 empresas. Tem até lista de espera. Com essa ampliação, a expectativa é tornar o Daia o maior polo farmacoquímico do Brasil. Posto hoje ocupado por São Paulo. E Anápolis está, literalmente, nos trilhos do desenvolvimento. Quase tudo o que a cidade produz é escoado por trens partindo do Porto Seco da cidade, um dos maiores terminais ferroviários do país. Daqui, a produção ganha o mundo. É a cidade confirmando a sua vocação para o destaque e para o grandioso. A CIDADE NO BRASIL